Salve galera tranquilo, eu sou o Punk e esse vídeo é uma gameplay de Dodrio, ele que é um ótimo pokémon pra você estar treinando, até porque ele pode ser jogado no top, na jungle, assim como no bot, então eu espero que vocês se divertam com esse vídeo, se gostar já sabe, deixa lá, inscreve no canal que eu juro demais, sem mais delongas, bora pro vídeo! Mata ou tira passiva pelo menos, virou juro, passiva não, focus, ó vira 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 vira, vira não vira não vira não, deu errar esse cara? Ficou com você, Cláudio Pegou? Matei os dobro, viu? Aqui é a gente Eu acho que eu tô com um problema atual, ele pude se matar na sala do dobro Ah, o Chif foi de vai conseguir 5 Tô top, tá? Ok Peguei 3 eu acho Ele tá 5, ele tá 5, ele tá 5 Cuidado O que? O Rumpo tirou a minha coisa, acredito? Acredito Pode ir pra jungle, Carl Ok Fazer os abelhos pra ele, abelha não, é os coelhos Ele entrou aí com o down, cê viu? Não 10 segundos e meio, tá? Já tô lá, já Já tô lá, já Eu tô atrás de você Eu tô atrás de você? Aham, pode vir Tá bom Ele ia morrer Eu subi Ah, subiu? Saímo vivo aqui já Pegamos jungle e saímo vivo Boa Grelhão Fox da rupa Uhum Tranquilo, eu tenho que rilar, tá? Ok, eu vou pegar o red Ah, eu vou sair Ah, morri O Slowbro e o... Coisa ficaram bot 4 Ok, eu vou ficar top novamente Porque eu não sei se que não vier Tá nele Eu decido aí, tá bot Olha a vida do Slowbro aí Ele ficou assim também, maior tempo contra mim Boa Mas agora eu acho que eu mato Mato Boa, linda, linda, linda Boa, linda, linda É o Slowbro, né? Só não morre É, eu vou morrer Ai, que merda, viu? Já desce É Red Tube, mano Não é que toma na c** O... O Coisa acabou de descer agora Eu vou descer de Unite pra vocês, tá? Tão fazendo, tão fazendo Eu vou descer de Unite pra vocês Eu luto mesmo que for depois Eu luto mesmo que seja depois Desculpa, cara Tudo bem Cuidado, velho Eu não consigo... Não consigo pegar o pão Ah, resetaram Só volta isso aí, meu Vai dar muito ruim isso O que que você reparou? Já saí, já Ok, de ver Eles estão virando pro top, tá? É nosso, tá? O bot é nosso Deu muito bom Sexta Stacks Aham Eu tenho uns pra fazer play aqui Dá pra gente jogar naquele top Virar no Regilect Virar no Regilect Quebra ali, Roger, depois Não quer fazer até 2 aqui não? Tão bora, tão bora 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 Vai Meu Deus Meu Deus Eu defendi Viu a claca Caramba Pô Ou tu falou que sa... Eu vou aqui Eu... Não, eu vou quebrar aqui Tô indo pra vocês no top Acho que já caiu, né? Não vou ver Beleza Eles vão... Eles vão... Eles tem como Tô indo pro... Descrona, né? Tem um cara com 40 Boa, 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 não. GK. Eu tenho uma big ult aqui, mas acho que eu vou guardar pro bot. Tô no Shifu. Tô no Shifu, Shifu, vira Shifu. Vai nossa aqui. Nice, pô. Deixa eu dar uma ideia aqui, vamos de treino, vamos focar calar alvo. Sim, então repete, repete o alvo. Ok. O pato, tá, ele não tem o knight. Objetivo, pato sem o knight, pato sem o knight. Tem ult, tá, tem ult. Faz entrada e ult aqui. Pato, 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 pato. Boa, linda, linda, linda. Pato, põe aqui, põe aqui. Fica com o rodo, isso. Boa, o Shifu, o Shifu. Joga pro blue deles depois, tá? Joga no blue. Ok. Pega o altar e blue, altar e bloca. Blue, blue, blue. Blue, larga os lobos, larga os lobos. Nossa, eu lembrei do rio. Ok, tem ninho. Tem ninho. A gente, eles gastaram ult aqui, foi a da Rupa, mas de quem? Do pato. É, o pato tô em mim. O pato tá fazendo top. A gente luta top, então. Eu jogo com vocês, eu tenho knight. Eu tenho knight. Aqui, aqui no objetivo, aqui no objetivo, luta no objetivo. Ok. Pode ir fazendo lá, Rod, pode ir fazendo, Rod. Vamos praticar aquela alva, hein. Então, eu faço com o Rod aqui? Sim. Vai, vai. Se eles vierem, a gente vira. Tem DC do AI, tá? Esse daí tá por baixo. Se parar o DC do AI, é GG. Matei o slobo. Tô roubando a jungle. Opa, tava bot, viu? Tá. Ok. Esse daí tava por baixo. Tô com você, Rod. Rod. Punk. DC do AI roubou. Roubou... Flash do coisa, tá? Tem o DC do AI na jungle deles. Oi? 1,40. 1,50. Ah, eu não acredito que eu vou morrer. Slope, 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 Slope. Slope, 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 Slope. Linda. Ah, eu morri no finalzinho. Morri no scout. No meio, não. No meio, não. No meio, não. Eu preciso farmar minha ult. Deixa os Blastoise tá ficando. Tá. Não, eu já tô nível alto. Opa e DC do AI tava bot. Tô nível 13, já. Vamos botar esse bot aqui, hein. Quanto passou o Night Clair? Ah... Eu tô... Um bot. Ah, tá. Não, então o Blastoise, falei errado. Ah, é... 60 agora. Ele pega, ele pega. Joga aqui embaixo, Calvin. Tô com vocês já. Tô formando minha ult, tá? Vou fazer default DPS no objetivo. Sim, sim. Se puder deixar pra mim, eu agradeço. Ok, de boa. Tô com o bot. Ah, tô roubando nossa jungle. Não deixei. É que nós tá no objetivo. Deixa pra mim, deixa pra mim. Cuidado contra a ação bot. Desistiram, desistiram... Eles foram ao meio. Já com o acabado comigo. Olha, no meu time. 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 No time do punk, gente. Ok, só vou pegar a visão lá. Pra lutar, pra lutar. É luta, é luta. Vai lá no meio, vai no meio. Tomei o ult do eslobro, tomei o ult do eslobro. Joga comigo alguém. Boa. Eu fiquei observando a... O Regelec, o Raikwaz. Vou ver bem, mano. A minha ult saiu. É, eu ultei ali no meio do Raikwaz, porque... Tinha que dar visão. Boa, boa, boa. Acho que ele daria certo se eu ultasse todo mundo ali. Dá pra ter ficado curtinho ali. Não, mas foi bom. A gente tem que ter cuidado nessa call de jogar no tempo de fulano. Pra farofa, ta ligado? Tem. Ah não, teve cara de olho, mas... Ali eu só tentei, vamos assim dizer... Pegar visão do Helio, pegar visão do meio. Pegar visão do meio. Mas isso é mais... É uma técnica mesmo, de abrir BUSH, ta ligado? Carol, vem. Quando eu abro BUSH, tipo... Que嫻, chico automotive. Doei. Vamos lá. Estar aqui. Vão. Tá começar muito desta, gente. Tchau, tchau.